Olá, boa tarde. A sexta-feira especial chegou dia 6 de julho de 2018, dia de Brasil e Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo. Claro que tem as informações do Legislativo. Confira os destaques de hoje. O vereador Marcelo Silva faz balanço dos trabalhos do primeiro semestre da Comissão Permanente de Relações Internacionais. Exposição em Campinas faz viagem pela anatomia humana e de animais de maneira tridimensional. Saiba quais serviços vão abrir em Campinas neste feriado de 9 de julho. E daqui a pouco nós vamos ao vivo para o Largo do Rosário. Está chegando a hora, tem Brasil e Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo. Como está a confiança da população? Daqui a pouco, hein, nós vamos até o Largo do Rosário conversar com a Mina Abreu. Antes, nós vamos com as notícias do Legislativo. O presidente da Comissão Permanente de Relações Internacionais, o vereador Marcelo Silva, fez um balanço dos trabalhos da pasta, destacou assuntos relacionados ao aeroporto internacional de Viracopos. Confira só. A Comissão Permanente de Relações Internacionais foi criada este ano por iniciativa do vereador Marcelo Silva. O parlamentar preside a pasta e está satisfeito com os trabalhos do grupo neste primeiro semestre. Ele destacou as ações acerca dos assuntos da crise do aeroporto de Viracopos. Tinha uma expectativa muito forte em torno do que iria fomentar Viracopos, que seria uma grande cidade e que realmente iria resolver o problema da região do Campo Belo, iria gerar emprego, iria gerar renda para o nosso município de Campinas. E aí as coisas não caminharam da forma com que deveriam. Então nós fomos a campo realmente entender o que estava acontecendo. Foi esclarecedor. E com isso nós fomos envolvendo paulatinamente várias entidades e associações que começaram a entender a importância dessa comissão, a importância que pode ser para a cidade de Campinas, para gerar negócios, para gerar riquezas, para justamente divulgar a nossa cidade para o exterior. O vereador contou que nos primeiros encontros foi levantada outra demanda de trabalhadores que atuam no aeroporto. Outro ponto importante que nós detectamos na visita de Viracopos foi com relação aos despachantes aduaneiros. Trouxemos essa pauta para a comissão. Tivemos uma importante reunião onde eles colocaram algumas reivindicações de todo o trabalho que eles desenvolvem com relação à logística, todas as cargas que chegam, todas as riquezas que são geradas. Ele destacou também a participação de estudantes da cidade. Trouxemos universidades do curso de Relações Internacionais, Comércio Exterior, dando essa interação para os alunos dessas universidades, da importância que é ter essa comissão na casa, que está tendo essa interlocução com o Poder Executivo também, com as entidades não governamentais e com as empresas interessadas em investir na cidade de Campinas. A proposta é continuar o mesmo trabalho no segundo semestre de 2018. Nós vamos manter essa linha de atuação, vamos ampliar. Nós tivemos interesse de várias empresas, vários consulados também interessados para entender um pouco mais como é que funciona essa comissão. Eu acho que a casa só tem a ganhar, a cidade de Campinas só tem a ganhar e a economia, principalmente em Campinas, só vem a fortalecer. Aqui em Campinas abriu esta semana a Mostra Internacional Corpos Humanos, uma viagem pela anatomia humana e de animais de maneira tridimensional. Acompanhe na reportagem de Michel Amorim. Reconhecida como uma verdadeira contribuição à ciência, a exposição Maravilhas do Corpo Humano proporciona uma profunda compreensão corporal de forma realista. O produtor da exposição adiantou o que pode ser encontrado na mostra. Aqui a exposição é uma exposição de corpos humanos reais. Aqui as pessoas vão conhecer essa máquina incrível, tão perfeita e tão misteriosa. Para você ter noção, ela é tão misteriosa que somente no nosso corpo tem mais de 321 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Daí você é só um pouquinho do que você vai conferir aqui. Carregada no aspecto educativo e social, a exposição permite também a compreensão da importância de uma rotina saudável. O público vai ver desde a fase fetal até a fase adulta, passando por todos os órgãos, todos os sistemas, vendo algumas patologias e descobrindo o interior do nosso corpo. A exposição Maravilhas do Corpo Humano já viajou o mundo e mais de 40 milhões de pessoas já visitaram. Em Campinas, ela chega com um acervo inédito de corpos humanos reais em posições inusitadas. Aqui as pessoas vão poder observar a semelhança entre os seres humanos e os animais. A questão do respeito à vida como um todo. Infelizmente, algumas pessoas não diferenciam isso. E nós queremos realmente homenagear a vida, tratando bem de todos, tanto da gente como dos animais. O produtor deixou um convite a todos. Ela está em curta temporada aqui no Iguatemi Campinas. Então, venha conferir e conhecer essa máquina incrível chamada Corpo Humano. Segunda-feira é feriado. Então, vamos conferir quais serviços vão funcionar em Campinas neste 9 de julho. No feriado de 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista, os bancos estarão fechados. Assim como todas as unidades do Poupa Tempo. Os postos de saúde também não vão abrir. Já os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti, Ouro Verde e os prontos-atendimentos do Padre Anchieta, Campo Grande e São José funcionam normalmente. O atendimento do SAMU é 24 horas. A Sanasa vai manter uma equipe de plantão para execução de reparos emergenciais. O mercado municipal de Campinas vai abrir das 7 horas da manhã ao meio-dia. A SEASA também abre no feriado. O Setor das Flores, do meio-dia às 4 e meia da tarde. E o Hortifruti, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. O Bosque dos Jequitibás não vai abrir neste 9 de julho. As lojas do centro da cidade abrem das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. A CCR Autobahn, concessionária que entrega o programa de concessões rodoviárias do Estado de São Paulo, espera a circulação de 699 mil veículos no sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre saída e chegada à capital paulista. De hoje até segunda-feira, no feriado de 9 de julho. O maior movimento no sistema Anhanguera-Bandeirantes está previsto para hoje. Desde as 11 horas da manhã às 2 horas da tarde. Das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. No sábado, das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde. E segunda-feira, na volta para casa, das 3 horas da tarde às 10 horas da noite. Então, atenção motoristas. No quadro Saúde e Bem-Estar, os temas de hoje são baixa cobertura vacinal contra pólio no Estado de São Paulo e a central de transplantes do Estado comemora 21 anos de existência e estudos mostram que a humanidade ainda não conhece o limite máximo de expectativa de vida. A gente começa essa edição do Saúde e Bem-Estar com um alerta sério do Ministério da Saúde. Mais de 300 cidades brasileiras, 44 só aqui no Estado de São Paulo, estão com baixa cobertura vacinal da poliomielite. O perigo da volta da polio ronda o país que está livre da doença desde 1990 e foi tema central da reunião da Comissão Intergestores Tripartite que reúne o Ministério da Saúde e representantes de estados e municípios. Menos de 50% das crianças, principalmente as menores de 5 anos de idade, estão recebendo a tríplice viral. Para os estados que estão abaixo da meta de vacinação, o Ministério da Saúde tem orientado os gestores locais que organizem suas redes, inclusive com a possibilidade de readequação de horários mais compatíveis com a rotina da população brasileira. Outra orientação é o reforço das parcerias com as creches e escolas, ambientes que potencializam a mobilização sobre a vacina, porque envolve também o núcleo familiar. A poliomielite ou paralisia infantil é uma doença infectocontagiosa viral aguda. A transmissão ocorre por contato direto pessoa a pessoa, por via fecal oral, objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores, ou por via oral, através das gotículas de secreções, ao falar, tossir ou espirrar. A cada ano, milhares de pacientes são beneficiados pelo sistema informatizado e pela maior conscientização da população quando falamos de transplante de órgãos. A Central de Transplante do Estado de São Paulo está comemorando 21 anos de existência e números animadores. São cerca de 100 mil doadores paulistas que resultaram em mais de 115 mil transplantes realizados. Desses, foram 33 mil de órgãos e 84 mil de córneas, que são consideradas tecidos. Dos mais de 30 mil transplantes de órgãos feitos no Estado desde 1997, aproximadamente 5 mil beneficiaram pacientes que moravam em outros estados brasileiros, mas que foram inscritos na lista de São Paulo. Nessas duas décadas, a Central de Transplantes detectou aumento de quase mil por cento no número de doadores cadáveres no Estado, que bateu o recorde da série histórica. Mesmo assim, quase mil pessoas ainda estão na fila de espera de um órgão somente em São Paulo. Essa também pode ser considerada uma ótima notícia. Do ano de 1900 até os dias de hoje, a expectativa de vida mais que dobrou em todo o planeta. E um novo estudo, feito com italianos que estão vivendo bastante, mostra que ainda não chegamos no limite máximo para a longevidade humana. O atual recorde foi estabelecido 21 anos atrás, quando a francesa Jeanne Calment morreu aos 122 anos. E até agora, ninguém superou oficialmente a idade que ela atingiu. Uma possibilidade mostrada em recentes pesquisas sobre a longevidade humana é que um grupo de idosos mais resistentes deixa para trás pessoas que tenham genes que as tornam mais frágeis que outras. E nós ficamos por aqui. Sugestões, críticas, elogios podem ser enviados pelo WhatsApp da TV Câmara, que você vê aí na tela. Obrigada por ter ficado com a gente. Muita saúde e vida longa para você. Tchau, tchau! O É o Bicho de hoje vai falar de adoção responsável. Você sabia que para adotar um animal é necessário ter paciência para que ele se adapte ao novo ambiente? Olá pessoal, a adoção de um animal precisa ser responsável. Esse aqui que está ao meu lado é o Thor. Ele tem aproximadamente dois anos e a adoção responsável não foi o que aconteceu com ele. Ele foi adotado por uma família e cinco dias depois devolvido à ONG. O Thor foi resgatado junto com outros irmãos que já foram adotados. Mas mesmo sendo dócil, ninguém se interessava por ele. O Thor foi resgatado junto com seus irmãos. A gente resgatou dez. Todos foram doados, aproximadamente oito foram doados e dois ficaram com a gente. Até hoje, faz uns dois anos que ele está com a gente. Por ele se tratar de um cachorro adulto e preto, ele vai para as feiras de adoção, mas infelizmente ele volta sem ninguém se interessar por ele. Até que um dia a esperança dele ter uma família finalmente foi concretizada, mas não durou muito. Agora a gente teve uma adoção recente do Thor. Ele foi adotado por uma família, a gente fez toda uma entrevista, entendemos que a família tinha condições de adotar. Doamos, só que ele foi adotado no domingo e numa quinta-feira a gente recebeu a ligação que ele seria devolvido porque ele era um cachorro muito quieto, não latia, não brincava, era muito assustado. Antes de adotar um animal, a ONG faz uma entrevista com o possível adotante. Eles avaliam desde a condição financeira para que possam ser bem tratados, até o sentimento que a família tem pelos cachorros. Mas depois do que aconteceu com o Thor, eles já pensam em rever esses critérios. Agora a gente vai, até assim, já temos alguns critérios de adoção, a gente vai tentar reformular, até ser um pouco mais criteriosa, porque para não criar mais um trauma na vida dele, né, ele ser devolvido pela segunda vez. A recomendação é que antes de adotar um animal, o futuro dono entenda que o novo membro da família vai precisar de um tempo para se adaptar. E isso depende de cada cãozinho. Geralmente o tempo de adaptação é entre 15 a 30 dias, é o tempo que a pessoa tem que aguardar, né, o cachorro. Cada cachorro tem uma personalidade, então alguns tem adaptação fácil, tem outros demoram um pouco mais. Então depende muito de cada animal e a pessoa tem que ter essa disponibilidade, né, esse tempo aí, entender que isso é necessário, né. Ela lembra ainda que a devolução de um animal pode causar muitos traumas a ele, já que os cachorros também têm sentimentos. Pode virar um trauma, uma depressão, né, pelo fato dessa rejeição, né, ele está se sentindo em um ambiente diferente, ele fica com medo, mas no fundo ele vê que é uma família, ele vai ter atenção e de repente ele volta de novo e ele fica assim. Se você quer adotar o toro ou conhecer outro animal mantido pelo Clube Cão Amigo, pode entrar em contato com eles pelo Facebook, que é a página facebook.com.br.clubecãoamigo. E se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Até a próxima semana! E está chegando a hora, menos de três horas para o duelo entre Brasil e Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo. E aqui em Campinas, a maior concentração de torcedores tem sido no Largo do Rosário, no centro da cidade. No último duelo contra o México, 15 mil pessoas assistiram naquele mega telão. Minabreu, onde está você? Como está a movimentação? Todos confiantes por aí? É, Gabriel, a gente está aqui no Largo do Rosário. Boa tarde para você e para os nossos telespectadores. E o clima aqui é de muita confiança, o maior ponto de encontro dessa Copa, onde milhares de pessoas têm acompanhado os Jogos do Brasil. E essa confiança toda, quem traz também é a Conceição, uma torcedora que a gente encontrou aqui. Está toda aparamentada aqui, confiante que a tarde vai dar Brasil contra a Bélgica. Conceição, você está aqui já guardando o seu lugar desde 11 horas. Isso mesmo, e vim ver o próximo adversário do Brasil. Já veio aqui, então, acompanhar quem vencer, qual é a tática que o Brasil terá que ter. Sim, com certeza. O Brasil vai passar fácil, fácil contra a Bélgica. E esse clima, milhares, as pessoas ainda estão chegando, estão saindo do seu trabalho e vindo para cá. Esse clima aqui, esse pessoal, é uma outra energia? Muito, é maravilhoso acompanhar o jogo por aqui. E o maridão acompanhando? Isso, venham, que vale a pena. Tá certo, então. A Conceição, e muita gente está confiante, a gente pode observar também que as pessoas já estão saindo do trabalho. Eu estou entre a Avenida Francisco Glicério, Campos Salles e a Rua General Osório. O trânsito também já começa agora a ficar um pouco mais intenso. Os agentes da Indec também já estão no local e tem uma previsão de que por volta das duas horas da tarde, aqui o acesso à região seja fechado por conta da aglomeração das pessoas. Lembrando que o jogo é logo mais às três horas da tarde e sábado tem ainda Rússia e Croácia, Suécia e Inglaterra. Gabriel, então vamos aguardar e aqui todo mundo confiante na vitória do Brasil é com você. Muito obrigado, Mina. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe aí no centro da cidade e agora esperar por este confronto. Antes de encerrar, claro, torcida bugrina, vamos falar do jogo de ontem em Barueri. Em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Bugri foi até Barueri e venceu o Oeste por 1 a 0. Gol contra do lateral direito Daniel Borges logo aos seis minutos da etapa inicial. O Guarani subiu para a oitava posição com 20 pontos a 3 do G4. Bom, essa edição fica por aqui. Ótimo fim de semana e a gente se vê no feriado de segunda-feira ao meio de meia aqui no Câmara Notícia. Até lá, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.